Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Segredos da Argelia, me chamo Fernanda. No vídeo de hoje, eu vou contar pra vocês aqui um triste depoimento de um argelino que mandou um dinheiro pra uma brasileira, tá? Essa história não é recente, ele deixou aqui no comentário, no momento que eu tô gravando esse vídeo, faz só algumas horas, tá? Do dia de hoje. Eu vou contar a história pra vocês e no final eu gostaria que vocês prestassem bem atenção que eu quero comentar algumas coisas sobre essa história que eu sei, mas que ele acabou por não deixar no comentário, né? Esse comentário que ele deixou foi num vídeo onde a mulher falava que o argelino com quem ela conversava pediu pra ela enviar um dinheiro pra ele ir ao Brasil e qual era a minha opinião, tá? Então eu não vou deixar o nome dele, né? Por respeito. Eu gostaria também que vocês tivessem a maturidade de não falar Ai, bem feito, porque as pessoas gostam. É assim, tem uma pessoa de uma nacionalidade A que fez um problema pra você. Aí uma outra pessoa da mesma nacionalidade sofre um problema, aí você fala bem feito pensando naquele que te fez o problema e não pensando que você tá falando bem feito pra outra pessoa, né? Da mesma forma que ele também sofreu, eu tenho certeza que ele não fala bem feito pra toda brasileira que se estrepa porque ele deixa claro aqui que cada pessoa é uma, mas vamos à história dele, por favor, tá? Enviar dinheiro é errado Porque sou um argelino que mora na Argélia Conheci uma mulher brasileira em 2016 Meu relacionamento com ela durou dois anos E em 2018 enviei dinheiro para ela com um amigo meu argelino que mora no Brasil e é casado com uma brasileira quando voltou para a Argélia em 2018 Com a esposa dele brasileira Para passar as férias de verão na Argélia Eu dei a ele o dinheiro Para que quando ele voltar ao Brasil Ele dê esse dinheiro para minha namorada brasileira Porque aquela mulher não podia viajar para a Tunísia para se casar Porque naquele ano Era muito fácil para os estrangeiros Casar na Tunísia Mas agora as coisas mudaram com a lei Mandem o dinheiro pra ela Porque a amava de verdade E para ajudá-la na viagem do Brasil para a Tunísia Para se casar Depois ela retornaria ao Brasil E eu, a Argélia Para completar os trâmites Na Embaixada do Brasil na Argélia Depois tirar o visto E reservar um voo E depois viajar para o Brasil Mas quando meu amigo mandou o dinheiro pra ela Essa mulher mudou completamente comigo E todos os dias ela tinha uma história Uma discussão Que mentia para mim Ela me dizia Gastei o dinheiro que você me mandou E não recebi meu passaporte Então, ela desapareceu completamente Ela me bloqueou Aí depois de um tempo Ela me mandou uma mensagem E disse que sinto muito por ter Me casado com um brasileiro aqui no meu país E entendi que ela me enganou E o objetivo dela era só dinheiro E não eu Eu juro que naquela época Eu estava completamente quebrado Por dentro de mim Portanto, aconselho a todas as pessoas A não enviar o seu dinheiro Opa, gente, desculpa Não enviar o seu dinheiro Até que tenham certeza De que essa pessoa o ama E quer casar É... Espera um pouco, tá, gente? Que eu tive que mudar a linha E quer casar com você Diante de Deus e das pessoas Este é um conselho E cada pessoa tem uma história Por isso estou destinado A não ser como todas as pessoas Para lhe dizer que todas as pessoas São enganosas ou iguais Portanto, não deixem maus pensamentos Em vossas mentes Porque existem pessoas boas e honestas O importante é pensar em vossas mentes Antes do coração Desejo boa sorte a todos em tudo É... Que Deus ama Ó, gente, eu vou dizer uma coisa A história dele está bem clara, né? Ele diz para a gente não guardar rancor No nosso coração Seguir adiante Que nem todas as pessoas são iguais, né? Ele fala que mandou o dinheiro E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui Acreditem em vocês se quiser Eu não sabia que ele frequentava aqui meu canal Mas é... É... Eu conheço essa história dele Antes de eu fazer meu canal Antes de eu fazer meu canal Eu já conheci essa triste história dele Essa história dele é 100% verídica Porque além de eu já conhecer essa história Eu conheço uma mulher Que é amiga da esposa do amigo dele, tá? Não sei se ficou bem claro para vocês O que ele fez? Ele pegou um dinheiro Porque a Argélia não manda dinheiro para o exterior É muito burocrático, né? É... Há rumores de que no... No correio, né? Manda Mas é... Eu já conheci quem foi no correio E não conseguiu mandar É preciso verificar direito Mas no geral não manda Então ele tentou de todo jeito Por que que eu sei? Porque como eu conheço a amiga É... De uma amiga dessa... É assim A esposa do amigo dele, né? A mulher que veio com o marido Trazendo dinheiro para essa brasileira É amiga de uma amiga minha Amigona minha mesmo Então por isso que eu conheço a história E a minha amiga me contou esses detalhes Todos que ele disse Inclusive mais Contou que ele foi para a Tunísia Tentar deixar... Mandar o dinheiro lá Pela casa de câmbio Não conseguiu Sabe? Ele fez tudo que ele podia Na cidade dele Não conseguiu E aí como esse amigo Vinha de férias E ia voltar para o Brasil Ele mandou Segundo o que eu fiquei sabendo Esse dinheiro A moça foi no aeroporto buscar E daí só enrolou ele Enganou ele E deu fim Na relação, né? E depois mandou a mensagem Para ele que se casou com outro Gente, uma pessoa Não é igual a outra, né? Uma brasileira Que fez isso com ele Não é sinônimo De que todas as brasileiras vão fazer Da mesma forma Que um argelino Que faz uma coisa com você Não são todos Que vão fazer, né? Eu estou aqui casada Eu conheço muitas outras brasileiras Casadas com argelinos Tá? Muitas outras Não é uma, nem duas, nem três São muitas outras E até então Todos os maridos Que eu conheço aqui Tá tudo ok, gente Vez por outra Você vê um relacionamento Que a pessoa casa Não dá certo Mas tá ok também, né? Porém, é importante O que ele disse aí Na mensagem, né? Que a gente precisa Ver bem aquela pessoa, né? E acima de tudo, gente Não é legal uma mulher Que tá mandando dinheiro Pro camarada Comprapassagem Nesse mesmo comentário Que ele deixou Uma mulher disse É, o dinheiro é seu Você faz como quer Mas saiba Você mandar o dinheiro Da passagem Não é o suficiente, né? Por quê? Porque são outras despesas, né? Ele não tem dinheiro Pra passagem Como é que ele vai ter dinheiro Por exemplo Pra tirar um visto? Como é que ele vai ter um dinheiro Pra ter no banco? Porque é uma exigência Na hora de ter visto Você ter um X de dinheiro em banco Como é que ele vai ter um dinheiro Pra tirar o passaporte? São muitos dinheiros E não é garantia de nada, né? Então você tem que mandar Dinheiro da passagem Dinheiro do passaporte Dinheiro pra ele deixar no banco Porque é preciso consultar Você vai ter que deixar muita coisa E aí no final Pode ser que ele receba o visto Pode ser que ele não receba Mas acima de tudo As pessoas Elas tem que procurar cá Com as despesas dela, né? Isso é fundamental E no caso desse rapaz, gente Eu me lembro na época Que ele realmente fez tudo o que pôde E pra ele Eu vou te dizer Uma coisa que eu já te disse Né, meu amigo? Deixei no comentário pra ele, gente Que Deus O recompense Por esse sofrimento Porque eu entendo A posição dele E entendo a posição De todas vocês Que por uma forma Ou de outra Se desilude, né? Porque Quando você fala Ah, vou viver com tal pessoa Você aposta Todas as suas fichas Você faz plano Por mais que a gente Põe o pé no chão Por mais que a gente Procura ser realista Quando envolve Relacionamento A gente não é Tão pé no chão E tão realista Quanto queria, né? E aí O que acontece? A gente deixando Se levar pra emoção Por algum minuto Mais hora Menos hora Pode ser que a coisa Funcione Mas pode ser Que a gente quebre a cara Então eu vou dizer Gente É muita mulher Mas é muita mulher Querendo pagar passagem Pra rapaz E pro Brasil Olha esse depoimento De um argelino Não é um depoimento De qualquer pessoa aleatória De um homem Que mandou dinheiro E quebrou a cara E ele fala pra você Não mande Antes de ter certeza E eu te digo Não mande nunca Porque, gente É muita despesa Não é só a passagem A passagem É só a capinha Da despesa Se você for mandar Dinheiro mesmo Com a certeza De que ele venha Você tem que mandar N dinheiro Sabe Dinheiro até Pra ele ter no banco Porque quando ele Tirar o visto Vai pedir pra ele Comprovante do banco Pra dizer que ele Tem dinheiro Pra ficar aí No Brasil passeando Se ele vai turistar Ele tem que ter dinheiro Pra se bancar Então É É muito chato Essa situação Gente Prestem atenção No depoimento Que ele disse Ele passou na pele Essa situação Ele viveu Na pele dele É Muito importante A gente dar valor Para as experiências Que os amigos Sofrem, né Porque não é tudo Que a gente precisa Cortar na carne Da gente Pra ver, né A gente pode aprender Observando Quem quebrou a cara Gente É Felicidades Pra vocês De um jeito ou de outro Que Deus Que Deus conforte O coração desse amigo Se ainda tiver dolorido E de todas as outras pessoas Que de alguma forma Sofreram E procure Observar As palavras dele Não mande seu dinheiro Pros outros Gente Isso é muito importante Não mande Ok Por hoje é só Fiquem todos com Deus Breve mais um vídeo Filémena Salamu aleikum Bye bye Tchau